Você Sabe Eu te quero, te desejo todo dia Você sabe que eu só quero ter você Porque você se afastou de mim O seu cheiro ainda está aqui Minha história tem que ter você Quero ficar junto contigo até o fim Venha aqui Eu estou te esperando Venha aqui Fica junto de mim Venha aqui Eu só quero ter você Como ao se esconder o sol Nasce a lua Venha aqui Você sabe que eu te amo tanto Você sabe que eu sou louco por você Eu te quero, te desejo todo dia Você sabe que eu só quero ter você Porque você se afastou de mim O seu cheiro ainda está aqui Venha aqui Minha história tem que ter você Quero ficar junto contigo até o fim Venha aqui Eu estou te esperando Venha aqui Fica junto de mim Venha aqui Venha aqui Eu só quero ter você Como ao se esconder o sol Venha aqui Eu só quero ter você Música